A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda arrumei com um artista em Pirapora Mas o FII vim embora, cá no Rio vi parar Ver Ipanema foi que nem bebê jurema Que cenário de cinema, que poema beira-mar E não tem tira, nem doutor, nem ziguezira Quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar A CIDADE NO BRASIL Será verdade que eu cheguei nessa cidade Pra primeira autoridade resolver me escurraçar Com a tralha inteira é montar a mantigueira Até chegar na corredeira, São Francisco me levar Me distrair nos braços de um barqueiro sonso Despencar na Paula Afonso, no oceano me afogar Perder os filhos em Fernando de Noronha Volta morta de vergonha pro sertão de Quixadá Não tem cabimento, depois de tanto tormento Me casar com algum sargento, todo sonho desmanchar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Eu quero é ver quem é que arranca nós aqui desse lugar Não tem carranca, nem trator, nem alavanca Quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar